E está começando agora o seu TVR Auto, o melhor programa automotivo de Sorocaba e toda a região. Sempre pra você, de segunda a sexta, às 9h30, às 14h e também à meia-noite. Sábado e domingo, 9h, às 14h e meia-noite. Fique sentadinho no sofá que está começando o seu TVR Auto. Mega feirão de aniversário exclusivo em automóveis. Mais de 100 carros a preços incríveis de presente para você. Compre seu carro sem entrada e com a primeira parcela só pra daqui a 60 dias. E tem mais, taxas a partir de 0,99% ao mês e parcelas a partir de 499 reais. Confira nossas ofertas. Hora de mostrar as ofertas exclusivas, porque nós estamos na Exclusive aqui no Éden. Aliás, falando nisso, você pode comprar o seu carro com a maior facilidade do mundo. Mesmo você que não tem CNH, pode comprar o seu carro, é isso mesmo. Venha conversar com o pessoal aqui na loja. Aliás, a parcela pequenininha, a facilidade pra você também na entrada. Pode trazer o seu semi-novo. Traga o seu carro pra cá e saia com o semi-novo de qualidade, de procedência. Aí, Exclusive, tem o carro que você procura. Esse aqui, por exemplo, Montana Comquest 1.8 de T-Flex e é completa. Pequena entrada, parcelinhas de R$ 699. Você pode pagar a vista também, não tem problema. R$ 21,990 é o preço dessa Montana incrível. É claro que dá, é Exclusive. Olha o Onix que você tá procurando, gente. Branco, bonito. Esse aqui tá bem legal. É um Onix 1.0 Flex, ano 2015. Direção e grau, única E-Beg, ABS, acondicionado. Bacana, não é? R$ 34,990. Carimba aí. Mas é claro, com uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 799, você leva na Exclusive. Esse Onix Incrível, é claro que dá Exclusive. Olha esse Ford Ka, é um carro bom pra você. Dá de presente pro seu filho, a sua filha. O primeiro carro da família, por que não? A hora é agora, é mês de aniversário. Quem vai ganhar o presente é você. Sem entrada esse carro. Vou repetir. Sem entrada este Ford Ka, que tá muito legal, gente. É um Ford Ka 2013. Zero de entrada. A preço dele, R$ 20.990. Tá bonito. Esperando você aqui, bem na porta da Exclusive Automóveis do Éden. Exclusive, é claro que dá, gente. É um Prisma 1.4. Esse aqui, eu quero que você venha pra loja pra aproveitar. Porque mês de aniversário, gente, tem que aproveitar mesmo. Eu quero que você venha pra esse carro e eles vão escrever bem assim, olha que você chegar aqui, ó. Bem assim, ó. Vendido. É isso aí. Aí, esse carro aqui vai ser seu, gente. Porque vai num preço muito bom. É um Prisma 1.4 LT Flex 2015. Preço dele, R$ 41.990. Mas é claro, traga o seu carro, faça uma negociação boa. Pequena entrada de parcelas de R$ 899,00 apenas. Eu quero você nesse carro, nesse Prisma, aqui na Exclusive. Vai colocar isso aqui, ó. Vendido. Esse carro vai ser seu. Vem buscar. Olha aí seu sonho. New Beetle. É seu sonho? Ele vai se realizar. Porque aqui, inclusive, é claro que dá, gente. Mês de aniversário. Esse tá num preço bom. Presta bem atenção. Avisa a todos os amigos, hein. Volkswagen New Beetle 2.0, ano 2009. Esse é completo. Teto solar. Preço dele, R$ 34.990. Tá vendo? Eu falei. É claro que dá, gente. Ou então, uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 799,00. Parcela pequena. Pra você ter um New Beetle. Um carro presente. Um carro bacana. Só aqui na Exclusive. Olha esse Fox Edição Especial. É Rock'n'Rail, gente. Tá com baixa quilometragem. E é um carro bonito, vermelho. E quando eu falo de São Especial, é porque esse carro tá incrível. Além de ser um carro completo, esse Fox 1.6, o Rock'n'Rail, tem também comando no volante. Olha aí, do som. Que bacana. Já vem com o som de fábrica. É diferenciado mesmo esse carro. Tá vendo as imagens? Então, vem a buscar. Tá num preço legal. Parcela pequena. Fox 1.6. Rock'n'Rail pra você. R$ 45,990. Mas atenção, gente. As parcelinhas de R$ 799, pequena entrada e parcelas de R$ 799, num Fox como esse, ano 2016. Sei que você gostou de uma dessas ofertas. A loja grande, a Exclusive, está aqui no Éden esperando você. Se quiser ligar pra cá, você pode ligar para o número 3225-1445. Ou então liga no WhatsApp, manda mensagem, fala com o Maurício. O Maurício vai te atender muito bem e vai fazer uma ótima negociação. Marca bem o nome. Maurício, 15 é o código pra você de toda a região. 9, 98, 15, 12, 69. É Exclusive. É mês de aniversário. Quem ganhou o presente é você. É Exclusive? É claro que dá! Exclusive Automóveis. Em Sorocaba, na Avenida Independência. 4.712, no Éden. Em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo. Altura do número 370. Ao lado do Posto Ipiranga. Auto M veículos multimarcas com carros especiais pra você. Aliás, o que você procura, com certeza, você vai encontrar aqui. Quer conferir? Vem comigo. Dá uma olhadinha nesse carro, gente. Carro top de linha, é um Sorento EX 2012, bancos em couro, automático, 5 lugares. Presta atenção porque é aquele carro top e é claro que o preço é mais que especial também. Apenas 58 e 900. Tá com só 52 mil quilômetros rodados. Estado de nova. Olha, se eu fosse você, eu viria com certeza conferir de perto porque o carro tá incrível. E que tal um Fiat Cinquecento? Gente, esse carro, com certeza, é o carro dos sonhos de muita gente. Um carro charmoso, todo glamuroso. Eu curto demais, sou suspeita em falar. E dá uma olhada, tá impecável. Esse Cinquecento Lounge é 2011, automático. Sabe quanto? 39,900. E ó, por dentro é fofo demais. Bancos em couro, todo, todo equipado. Combina com você, hein? Vem pra cá. Dá uma olhada nessa Caveiro Cabine Dupla. Também tá show de bola esse carro pra quem precisa de uma utility. E não perdendo também a usualidade de um carro, porque ele é Cabine Dupla. Esse daí, com certeza, é o perfeito. É um Cross, é uma Caveiro Cabine Dupla Cross 2016, por 57,900. Gente, sabe quantos quilômetros rodados tem esse carro? Apenas 30 mil quilômetros rodados. Ou seja, carro com estado de novo. Tem muitos, assim, aqui na Auto M, viu? Então, tem que vir conferir. Dá uma olhada em mais um carro compacto, gente. Esse daqui é show de bola, hein? É um Mini Cooper 2010, completasso. Olha o preço. Show especial pra você. Precinho da Auto M, 46,900. Tá com apenas 40 mil quilômetros rodados. E dá uma olhada. O espaço interno desse carro é bem bacana e super fácil, né? De você espacionar por aí. É um carro gostoso de dirigir também. Vale a pena. Curtiu? Então, demorou pra você vir pra cá, pra Auto M, na Avenida Américo de Carvalho. O número 654. Telefone pra vocês do WhatsApp é o 98101-1116. 8101-1116. 98101-1116. Gravou? Gravou? Então, só ligar. Vem pra cá. Aqui é Auto M, o caminho certo pro seu novo carro. MyLask Multimarcas agora no seu TVR Auto com vários carros. Aqueles que você procura. Então, fique sentadinho no sofá que está começando MyLask no TVR Auto. E que tal um HB20 lindão? Um HB20X pra você. 2014 automático, único dono, completinho, veículo sem detalhe algum. E olha, ainda numa super oferta pro TVR Auto esta semana. Presta atenção que o preço tá top, hein? De R$ 47.000 por R$ 45,800. Gostou? E tenho certeza que você vai gostar do carro também se você vier conhecê-lo de perto. Gente, olha, automático é super gostoso de dirigir. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui você também encontra a Honda Fit CX. Esse daqui é um 2014 automático, único dono. Gente, olha o carro. Tá show de bola, hein? E esse daí ainda com todas as revisões feitas em concessionária. Todas. E excepcional esse estado de conservação também. De R$ 47.000 por R$ 45,800. Precinho campeão da MyLask pra você. E tem muito mais. Então não levanta no sofá não, hein? Dá uma olhada nesse Honda Civic 2014 que tá lindaço. Único dono, gente. Olha, tá impecável esse carro aí, hein? Apenas 48 mil quilômetros rodados. O veículo sem detalhe algum. Todas as revisões em dia de R$ 54.000 por R$ 52,800. Olha o descontarço da MyLask pra você. Curtiu? O carro tá bonito. Vale a pena você vir aqui pessoalmente pra conhecer. Vem comigo que tem mais. E tem up aqui também. Um carro muito legal pra você dirigir na cidade, pra estacionar facilmente. É bem gostoso pra dirigir. Econômico. E dá uma olhadinha nesse up completinho 2016. Gente, garantia de fábrica ainda. O veículo tá impecável. Com apenas 28 mil quilômetros rodados. Como eu falei, super econômico. Um desempenho excepcional, gente. Confira essa super oferta com os nossos vendedores. Vem pra cá, conversa, conhece de pertinho. Negocia. Certamente eles farão um ótimo negócio pra você. E agora vamos de carrão, gente. Um carro gostoso pra viajar. E esse você leva a família inteira. Porque é uma tanta fé. Extremamente espaçosa. 3.5, 4x4, automática. 5 lugares. Tá impecável. Com apenas 77 mil quilômetros rodados. Tá revisada, higienizada, periciada. De 57 mil por 54,800. Gostou? Diz um tasso especial pra você. E você já sabe onde fica a MyLask, não é mesmo? Aqui na Avenida Washington, 1.900. E o telefone do WhatsApp pra você é o 997720954. uma MyLask Multimarcas. Mais de 45 anos de tradição e de bom gosto pra você. Olha quantos carros esperando por você aqui na Jordão Veículos, a número 1 em picapes. E é claro que chegamos aqui, o TVR Auto chegou pra te mostrar carros incríveis. Então vem comigo que com certeza você não vai se arrepender. Olha que Pajero show de bola, gente. É claro que ela tá te esperando aqui na Jordão Veículos. E eu tenho certeza, se você curte Pajero, está na procura de uma, acabou de encontrar. Essa daqui é uma TR4, 2.04x2, 16 válvulas, flex, 2015, 140 cavalos, manual, lindíssima. Está extremamente conservada. Olha o precinho pra você. Precinho mesmo, tá? 52,990, essa Pajero TR4, linda aça. Se eu fosse você, eu corria pra Jordão. E que tal um Corolla XEI 2.0, 16 válvulas, flex, automático, 2015. Tudo de bom ou não? Quer mais o quê? É claro, preço, né? Tá esperando aí, falando, vamos ver se a Renata vai falar um preço bom. É claro que é um preço bom pra você. É um preço da Jordão Veículos. E o TVR Auto tá aqui, é claro, pra te passar ótimos preços. Como esse Corolla por R$ 74,990. Gente, dá uma olhada nessa cor fantástica desses bancos. Combinam perfeitamente com a cor externa. É show de bola, é lindíssimo. Só tá merecendo um dono que pode ser você. Mais um carro especial pra você. É esse Sentra lindão da cor da moda, que é o branco. É um Sentra Unique 2.0, 16 válvulas, com teto solar. Ele é flex, automático, 2016. O carro tá zeradaço, lindo por dentro e por fora. Preço especial, é claro, preço de Jordão Veículos pra você. R$ 64,990. Se gostou, tá na hora de vir pra Jordão Veículos, hein? Antes que alguém venha primeiro. E é claro, né? Se a Jordão Veículos é a número 1 em picapes, É óbvio que nós separamos algumas picapes pra você dar uma olhadinha aqui hoje. Como, por exemplo, essa Hilux SW4 3.0 SRV 4x4. 16 válvulas e ainda é turbo com intercooler. E é diesel. Gostou? É claro que você gostou. É uma senhora caminhonete. E dá uma olhadinha, gente. Precinho também especial pra você. Apenas R$ 96,990 nessa caminhonete top de linha que tá te esperando aqui na Jordão Veículos. Gostou? Corre! E tem esse 10 aqui também pra você. Se é essa que você procura, se é o seu número, ó. Tá aqui te esperando. 2.4 LTZ 4x2, 8 válvulas, cabine dupla, é flex, manual e o ano, R$ 2.014. Curtiu? O precinho também tá especial pra você. R$ 73,990, gente. Olha só que caminhonete lindaça. É uma cor muito diferente, porque é um mix entre um chumbo e um verde musgo. cor exclusiva, com certeza vai ser só você com essa na cidade. Então, vem pra cá, Jordão Veículos, aqui na Avenida Washington, Luiz, 1427. Tem WhatsApp? É claro que tem. 991-668036, Jordão Veículos, a número 1, entre cá. Estou na Américos de Cavalho pra falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, pra falar de um assunto importante. A Vistoria, pra você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a Vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso... Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada... Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a Vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como a novidade, hein, gente. Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$165,990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem o Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 99613-6489. Reserve já o seu versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no Showroom para você, para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$135,990 por R$126,990 à vista, gente. É o senhor, carro com teto solar, automático, é tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser teu. Preço está especial com descontar aqui para você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única de R$127,990 por apenas R$120 mil. Gente, são quase R$8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonetes aqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial. R$131,990 numa L200 Triton e pote diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você mais uma vez da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 9-9-6-13-6489. E tem o fixo da loja, que é o 333-999-84. Mega Meet. Chegou a hora da Premium Seminovos na 7 de setembro, no centro de Sorocaba, número 300 e um guarda bem o nome. Premium Seminovos, porque aqui, aqui é tranquilo. Sempre o carro que você procura, com procedência, a parcela pequenininha. A entrada é numa boa. E tem carros como esse daqui, olha. A gente vai ver agora, olha só. Esse carro está incrível. É um Fiat Palio Weekend Adventure Locker 1.8. Muito legal. Ano 2012, completo, com parcelinhas de R$799. Vou repetir. Pequena entrada e parcelas de R$799. Ronda Fit, olha que bonito. Esse Ronda Fit 1.4 LX, ano 2010, está completinho. Parcelas de R$659. Nesse Ronda Fit, incrível, gente. Uma pequena entrada e parcelas de R$659. Mas está bacana esse carro. Hora de mostrar um Peugeot Partner 1.6. É furgão, é utilitário para você, para você, para o seu trabalho, na sua empresa. Isso é legal, gente. Ele é 1.6 e está num preço muito bom. Pequena entrada, você pode conversar com o pessoal daquela facilitada entrada. E mensais de R$699. Para dar um up nos seus negócios, para melhorar a sua vida. R$699 é um Peugeot Partner muito bacana, gente. E essa Zafira? Carro para a família, gente. Olha que carro grande. Você está procurando uma Zafira? Está aqui, olha. Está conservada, hein? Zafira 2.0 Elegance. Essa aqui é flex automática. É completinha. Pode consultar, porque está com uma oferta impedível. Você não vai encontrar um carro nessa qualidade com o preço que você vai ver aqui, na Premium. Então venha buscar, porque Zafira é um carro muito procurado. Olha essa Fiat Dobló 1.8, 16 válvulas. Flex 2011 é completinha. Está procurando uma Dobló? Ela está aqui esperando você, na Premium. Preço dela, gente, incrível. Pequena entrada e parcelinhas de R$799. Vou repetir. Um Fiat Dobló, para você trabalhar, para você andar com a família, por mensais de R$799, uma pequena entrada. Venha, venha buscar essa Fiat Dobló, que está demais. E aqui na Premium tem carro sem entrada. Esse aqui está sem entrada. Em 2013, é um Chery QQ, que está muito legal, muito bem conservado, inclusive, esse carro. É sem entrada, gente. E segura aí, porque a parcelinha é pequenininha, mensais de R$599. Vou repetir, mensais de R$599 nesse Chery QQ, muito legal, ano 2013. Sei que você gostou. Então, venha para cá. Premium Seminovos está nas redes sociais. É, você pode conferir tudo isso na internet. E mais, você pode ligar para cá. 3037-7005. 7 de setembro, 301. Mas marca bem o nome. É Premium. Atendimento diferenciado. A parcela pequenininha. Você vai ter também aquela entrada, conversando com eles, fazendo um bom negócio. Traga o seu Semi Novo para cá. Você tem um carro, quer vender, quer um carro melhor. Então, venha conversar com eles, que vai sair bom negócio. Aliás, vou deixar o WhatsApp. Você vai ligar para cá, vai mandar mensagem, vai falar. Eu vi no TVR Auto. E vai anotar. 15 para toda a região. 981 90 0158. É a Premium Seminovos. Já está consolidada. É a melhor da 7 de setembro. Mas o nome é Premium. Venha. Esse é uma loja que vai te dar tranquilidade para fazer um bom negócio na hora de trocar o seu carro, de comprar um carro novo. Porque aqui tem novos, seminovos, zero quilômetro. E também tem seguros. Eu estou falando da Santa Clara. Uma empresa que tem tradição bem no centro de Sorocaba, pertinho da rodoviária, na rua Santa Clara. Seguros. E também o seu carro novo. Estão aqui na Santa Clara. Vamos começar falando, olha só, de Hilux. É isso mesmo. É uma SW4. Para você, 4x2, 2010. Essa aqui é completa. Tem sete lugares. Preço dela, carimba aí. R$ 66.800. Mas é uma Hilux impecável. Hora de mostrar uma Spin. Esse carro é para a família. Um carro branco, bonito. Um carro de presença. Spin LT Automática 2013. Isso aqui tem um único dono. Portanto, um carro de procedência. É completinha. E está em um preço muito, muito bom mesmo. R$ 39,900. Carimba aí. Spin. Bonita. Conservada como essa nesse preço. Só na Santa Clara. Se você procura uma Duster, bem conservada, bacana mesmo. Está aqui, olha só. Essa aqui é da 2013. Está muito boa. É uma Duster 1.6 Dynamic 2013. Completinha. Preço dela, R$ 40.800. Carimba aí. Preço bom é na Santa Clara, veículos. Olha isso aí, 30 aqui. Olha que raridade, hein? É aquela Station Wagon. É a CW. E 30 modelos CW GLS 2011. É top de linha. Bancos de couro. Tem teto solar. E olha o preço, gente. R$ 36,900. Carro bacana. Para você curtir. Para a família. O carro completinho para você. Então, confira aqui na Santa Clara. Porque esse preço é imbatível. R$ 36,900. Olha a quantidade de carros. Essa é a Santa Clara Veículos. Bem no centro de Sorocaba, na Rua Santa Clara. 349. Quer ligar para cá? Então, anote o telefone e ligue no 3233-3400. Eu sei que você quer já anotar o WhatsApp para já fechar negócio aqui. Que tem novos, semi-novos, zero quilômetro e também tem seguros. Então, anote. 15 para toda a região. 974-0344-66. Santa Clara. Tradição, experiência que fazem a diferença. Venha para cá. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TVR Alto? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também. E já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região. 9-91-30-34-74. É hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Alto. Nosso programa vem a FAD Reparações Automotivas. Uma empresa que está há 8 anos no mercado. E que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande. O pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. Porque, no geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante. Porque você está vendo aí. Pequenos serviços. Ou então, olha só. Um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é. Você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias. Traz seus sinistros para cá, que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente. Sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio, com muitas empresas de carros. Ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carro. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresas bem conceituadas no Sorocaba. Gosta os serviços da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande frota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da Igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Está aqui, tranquilo. Venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas. O nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro. Você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo. Venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O programa Baturece em Protocolos, aqui na TVR Regional, que atinge Sorocaba e região, pelos canais 23 e 26 da NET. São todas as segundas, às 22 para o Rick e às 10 da noite para o pobre. E para o resto do Brasil e o mundo, através da fanpage Baturece. Ah, assiste, ô. Não perca. É nóis. Atenção para esta dica. Se você pretende trocar ou comprar um carro novo, então você precisa aproveitar as facilidades do Hiper Saldão Meu Carro Novo. Uma superação de vendas que acontece nas lojas de veículos aqui da região. No Hiper Saldão Meu Carro Novo, você encontra veículos com taxa a partir de R$ 0,99 ao mês. Aproveite, são excelentes ofertas e grandes facilidades de financiamento. Não perca esta oportunidade, mas é por tempo limitado, somente até o dia 1º de outubro. Acesse meucarronovo.com.br barra Hiper Saldão e encontre as melhores ofertas. Ou procure uma loja identificada com a faixa Hiper Saldão Meu Carro Novo, aqui na região. Apoie o BV Financeira. Consulte condições e se beber, não dirija. O BV Financeira. Mega feirão de aniversário exclusivo e automóveis. Mais de 100 carros a preços incríveis de presente para você. Compre seu carro sem entrada e com a primeira parcela só para daqui a 60 dias. E tem mais. Taxas a partir de 0,99% ao mês e parcelas a partir de R$ 499. Confira nossas ofertas. Hora de mostrar as ofertas exclusivas, porque nós estamos na Exclusive aqui no Éden. Aliás, falando nisso, você pode comprar o seu carro com a maior facilidade do mundo. Mesmo você que não tem CNH, pode comprar o seu carro. É isso mesmo. Venha conversar com o pessoal aqui na loja. Aliás, a parcela pequenininha, a facilidade para você também na entrada. Pode trazer o seu semi-novo. Traga o seu carro para cá e saia com o semi-novo de qualidade, de procedência. A Exclusive tem o carro que você procura. Esse aqui, por exemplo. Montana Conquest 1.8 de T-Flex. É completa. Pequena entrada. Parcelinhas de R$ 699. Você pode pagar a vista também. Não tem problema. R$ 21,990 é o preço dessa Montana Incrível. É claro que dá. É Exclusive. Olha o Onix que você está procurando, gente. Branco, bonito. Esse aqui está bem legal. É o Onix 1.0 Flex ano 2015. Direção hidráulica. É BHBS acondicionado. Bacana, não é? R$ 34,990. Carimba aí. Mas é claro que uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 799. Você leva na Exclusive. Esse Onix incrível. É claro que dá. É Exclusive. Olha esse Ford Ka. É um carro bom para você. Dá de presente. Trouxe seu filho, sua filha. O primeiro carro da família. Por que não? A hora é agora. É mês de aniversário. Quem vai ganhar o presente é você. Sem entrada esse carro. Vou repetir. Sem entrada este Ford Ka. Que está muito legal, gente. É um Ford Ka 2013. Zero de entrada. A preço dele, R$ 20.990. Está bonito. Esperando você aqui. Bem na porta da Exclusive Automóveis do Eden. Exclusive. É claro que dá, gente. É um Prisma 1.4. Esse aqui, eu quero que você venha para a loja para aproveitar. Porque mês de aniversário, gente. Tem que aproveitar mesmo. Eu quero que você venha para esse carro. E eles vão escrever bem assim, ó. Quando você chegar aqui, ó. Bem assim, ó. Vendido. É isso aí. Aí, esse carro aqui vai ser seu, gente. Porque vai num preço muito bom. É um Prisma 1.4 LT Flex 2015. Preço dele R$ 41.990. Mas, é claro, traga o seu carro. Faça uma negociação boa. Pequena entrada e parcelas de R$ 899 apenas. Eu quero. Você nem esse carro, nesse Prisma, aqui na Exclusive. Vai colocar isso aqui, ó. Vendido. Esse carro vai ser seu. Vem buscar. Olha aí seu sonho. New Beetle. É seu sonho? Ele vai se realizar. Porque aqui, inclusive, é claro que dá, gente. Mês de aniversário. Esse está num preço bom. Presta bem atenção. Avisa todos os amigos, hein. Volkswagen New Beetle 2.0, ano 2009. Esse é completo. Teto solar. Preço dele R$ 34.990. Tá vendo? Eu falei. É claro que dá, gente. Ou então, uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 799. Parcela pequena. Pra você ter um New Beetle. Um carro presença. Um carro bacana. Só aqui na Exclusive. Olha esse Fox Edição Especial. É Rock'n'Rail, gente. Tá com baixa quilometragem. E é um carro bonito, vermelho. E quando eu falo Edição Especial, é porque esse carro tá incrível. Além de ser um carro completo, esse Fox 1.6, o Rock'n'Rail, tem também comando no volante. Olha aí, do som. Que bacana. Já vem com o som de fábrica. É diferenciado mesmo esse carro. Tá vendo as imagens? Então, vem a buscar. Tá no preço legal. Parcela pequena. Fox 1.6. Rock'n'Rail pra você. R$ 45,990. Mas atenção, gente. As parcelinhas de R$ 799. Pequena entrada e parcelas de R$ 799. Num Fox como esse, ano 2016. Sei que você gostou de uma dessas ofertas. A Loja Grande, a Exclusive, está aqui no Éden esperando você. Se quiser ligar pra cá, você pode ligar para o número 3225-1445. Ou então liga no WhatsApp, manda mensagem, fala com o Maurício. O Maurício vai te atender muito bem e vai fazer uma ótima negociação. Marca bem o nome. Maurício 15 é o código pra você de toda a região. R$ 998. R$ 15,1269. É Exclusive. É mês de aniversário. Quem ganhou presente é você. É Exclusive? É claro que dá! Exclusive automóveis. Em Sorocaba, na Avenida Independência. 4.712. No Éden. Em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo. Altura do número 370. Ao lado do posto Ipiranga. Chegou a hora da Premium Seminovos, na 7 de setembro, no centro de Sorocaba, número 300. E um guarda bem o nome, Premium Seminovos. Porque aqui, aqui é tranquilo. Sempre o carro que você procura, com procedência, a parcela pequenininha. A entrada é numa boa. E tem carros como esse daqui, ó. A gente vai ver agora, olha só. Esse carro tá incrível. É um Fiat Palio Weekend Adventure Locker 1.8. Muito legal. Ano 2012, completo. Com parcelinhas de R$ 799. Vou repetir. Pequena entrada e parcelas de R$ 799. Honda Fit. Olha que bonito. Esse Honda Fit 1.4 LX, ano 2010, tá completinho. Parcelas de R$ 659. Nesse Honda Fit, incrível, gente. Uma pequena entrada e parcelas de R$ 659. Mas tá bacana esse carro. Hora de mostrar um Peugeot Partner 1.6. É furgão, é utilitário pra você, pra você, com o seu trabalho, na sua empresa. Isso é legal, gente. Ele é 1.6 e tá num preço muito bom. Pequena entrada. Você pode conversar com o pessoal, dá aquela facilitada entrada. E mensais de R$ 699. Pra dar um up nos seus negócios, pra melhorar a sua vida. R$ 699 é um Peugeot Partner e muito bacana, gente. E essa Zafira? Carro pra família, gente. Olha que carro grande. Tá procurando na Zafira? Tá aqui, ó. Tá conservado, hein? Zafira 2.0 Elegance. Essa aqui é flex, automática. É completinha. Pode consultar, porque tá com uma oferta impedível. Você não vai encontrar um carro nessa qualidade com o preço que você vai ver aqui, na Premium. Então venha buscar. Porque Zafira é um carro muito procurado. Olha essa Fiat Doblô 1.8, 16 válvulas. Flex 2011 é completinha. Tá procurando uma Doblô? Ela está aqui esperando você, na Premium. Preço dela, gente, incrível. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 799. Vou repetir. Um Fiat Doblô, pra você trabalhar, pra você andar com a família. Por mensais de R$ 799, uma pequena entrada. Venha, venha buscar essa Fiat Doblô, que tá demais. E aqui na Premium tem carro sem entrada. Esse aqui tá sem entrada. Em 2013 é o Chery QQ, que tá muito legal. Muito bem conservado, inclusive, esse carro. E aí, galera, beleza? Estamos aqui na Garagem das Carangas, em mais um evento especial. Comemorando hoje o Dia Nacional da Kombi. E a palavra Kombi vem do alemão Kombinations Fersilgo. Olha que nome diferenciado. Agora essa pronúncia é essa exatamente. Ó, só um alemão pra ver pra gente, hein? E vem do Ben Pom. Ben Pom é um rapaz que muitos anos atrás, em torno de 1940, fez o primeiro desenho. É baseado numa perua, só que sobre o chassi de um Fusca. Legal, né? Isso e muito mais. Você vai ficar sabendo hoje, aqui, ao longo do nosso programa Garagem das Carangas. Com oferecimento de cerveja burguesa. Começa agora mais um Garagem das Carangas. E a Garagem das Carangas é isso. Um ambiente familiar maravilhoso pra você vir também com os amigos. Aquela praça de alimentação caprichada, com food trucks os mais variados. Com cerveja gelada, com chopp gelado. E aquela música ao vivo, com bandas excelentes pra você. Tudo isso e muito mais. Acompanhe as imagens. Você que acompanha o nosso programa através da TV e também da nossa fanpage já conhece o quadro Histórias de Garagem. Hoje vamos entrevistar o Léo do Cartcross Solidário. Com oferecimento da BB Financeira, começa agora mais um Histórias de Garagem. Estou aqui com o Léo do Cartcross Solidário. Gente, o Léo, com certeza, trabalha aí numa campanha muito bacana. Pensando em ajudar o próximo, isso é maravilhoso. E conta um pouquinho como é que funciona. Legal. Olá. O Cartcross hoje é um evento que a gente faz anualmente, toda vez no final do ano. É um evento pra arrecadar fundos pro Natal Sem Fome. O Natal Sem Fome é uma instituição, uma associação hoje, que sustenta 13 projetos. E toda essa verba que o Natal Sem Fome distribui, ela é gerada pelo Cartcross. Então, assim, é um evento que reúne cerca de 3.500 pessoas. Acontece lá no sítio do Paulo Lara, que fica em Era Soiabinha. Esse ano o evento vai ser no dia 12 do 11. É uma festa linda, uma festa com praça da alimentação, várias atrações, a corrida do kart. Tem o freestyle, que é a brincadeira com as motos lá, que rampa. Esse ano vai ter novas atrações, que são corridas de mountain bike na pista. É um evento bacana, o evento começa às 10 da manhã e vai até às 17 horas. E é um evento pra família passar o dia e aproveitar. Quando foi fundado? O Kartcross, ele tá indo pra sua nona edição. O Kartcross é uma... como que ele começou o Kartcross? É uma corrida entre amigos, que o Paulo Lara, que é o organizador, Paulo Lara é o dentista. E ele fazia essa corrida todo ano pra arrecadar algumas cestas básicas. E essa cesta básica eles destinavam pras instituições. E nós, do Natal Sem Fome, tínhamos um projeto muito parecido. A gente fazia uma festa todo ano e dessa festa a gente arrecadava fundos pra poder doar nas instituições. Antigamente era só alimento. Então a gente chegou a arrecadar, numa última arrecadação nossa, quando era só alimento, cerca de 65 toneladas de alimento. E nós fomos pedir pro Paulo Lara uma ajuda em cesta básica. E ele quis conhecer um pouco mais o projeto, quis saber um pouco mais, se encantou com o projeto. E a partir, então, a gente uniu as forças do Natal Sem Fome e Kartcross pra fazer um único evento. Um evento que é desse porte que todo mundo conhece, tá? E na corrida de kart que você me falou, quantos carros participam? Na corrida de kart, assim, varia um pouco durante o ano, né? Alguns chegam novos, outros vão saindo, mas é aproximadamente 25 karts. Então ele tem lá a corrida, é bem legal, são 3, 4 baterias. E é um negócio bem profissional, o pessoal leva super a sério, ninguém quer perder. Todos amigos, depois a gente aproveita uma festa linda. Mas a corrida tem lá 3 baterias e é bem emocionante, adrenalina total. Pra quem tá nos assistindo e quer colaborar de alguma forma, fazer uma doação em dinheiro, ou então quer participar desse evento que é o Kartcross Solidário, dessa festa linda que vai rolar em novembro, né? Como é que eu faço pra comprar convite? Como é que funciona? Legal. A festa vai acontecer no dia 12 do 11, 12 de novembro desse ano. Você tem várias maneiras de colaborar. Indo pro evento já é uma colaboração imensa, porque ele tem a entrada que você participa, tem a praça da alimentação. Quase todas as barracas são revertidas 100% pro Natal Sem Fome. E pra você conhecer um pouco mais do Natal Sem Fome, nós temos o nosso site, que é www.natalsemfome.com.br. Lá você tem várias maneiras de ajudar. Mesmo com voluntariado ou com doação em dinheiro, doação através de Paypal, compra de produtos que nós vendemos no dia do Kartcross, que são camisetas, bonés, canecas e tudo mais. E pontos de vendas, hoje tem no Outback, nós temos a Padaria Real. Nós vamos fazer o ponto de vendas aqui. Então a gente tá com essa abertura a cada 15 dias no Carandas. E nós vamos ter a partir do próximo evento já um ponto de venda dos convites pra quem quer participar no dia 12 de novembro. Gesso, lindo que você também pode participar, também pode colaborar e ainda curtir uma festa maravilhosa em novembro, é o Kartcross Solidário. Participe também. Com o oferecimento de BV Financeira, este foi o nosso quadro Histórias de Garagem. Vem, vem pra cá, vem, tradição em autopeças é só na Cá, vem, 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 vem pra cá, vem, vem já, vem, cá, vem. Peças para veículos nacionais e importados é na Cá, vem, autopeças. E olha as promoções pra vocês. Começando pelo jogo de tapetes 53,90. Tem macaco jacaré também, ergue até 2 toneladas por 99,90 e bateria zeta de 50 amperes por 185,90 na base de troca. Curtiu? Então dá uma passadinha lá, passar pra vocês o endereço duqueestrada239. Tem o WhatsApp 99167-2999, Cá, vem, autopeças. Hashtag vem pra garagem. Hashtag vem pra garagem. Gente, a abertura do programa hoje foi nessa Kombi aqui, mas não é uma simples Kombi, tem até nome. Chama-se Molina, essa Kombi. E olha, tem olhinho, quando eles param, eles colocam essa frente com o olhinho, a carinha dela. E por dentro é um espetáculo, porque é uma casa. Tem fogão, tem mesa, olha que show. Tem pia, tem banheiro químico, tem sofá. Tem também cama, porque ela deita uma parte da Kombi, desce os colchões que ficam na parte de cima e tem uma cama perfeita pra um casal. Top, não é mesmo? Dá pra viajar aí pra onde quiser com uma casa móvel, com uma Kombi dessa daqui, chamada Molina. Que história legal, né? E é claro que eu vou entrevistar pra vocês, que ficaram curiosos, a dona da Molina, que é a Priscila, que tá aqui do meu ladinho. Priscila, conte pra gente como é que foi essa transformação toda. Você comprou assim, foi aos poucos, ou já estava pronta? Como é que foi? A gente comprou pronta. Foi um rapaz lá de Ribeirão Pires, que construiu toda ela. Ele tem uma funilaria e ele fez com todo carinho. Então ele foi pesquisando na internet até conseguir chegar nisso. Vocês encomendaram dele? Não, ele fez pra uso próprio, na verdade, só que depois ele precisou vender. E como eu já tinha visto no encontro de fuscas que a gente foi numa cidade chamada Paranapiacaba, daí eu já tinha me apaixonado por ela antes, então eu comprei e só enfeitei. Bom, você falou enfeitei. Quais foram os detalhezinhos, os enfeites que você foi colocando? Então ela veio lisa, né? Eu gosto muito de coruja, então eu coloquei as almofadas, alguns enfeitinhos, as coisinhas, né, pro camping mesmo, os acessórios, daí eu coloquei tudo. Faz quantos anos que ela tá com vocês? Esse ano mesmo, foi no começo do ano que a gente adquiriu, né? Então agora que a gente tá começando a rodar. Olha, é novidade pra eles ainda, estão curtindo a todo vapor, que delícia. Olha, parabéns pela aquisição, porque a Kombi é maravilhosa, é uma casa móvel e uma casa muito fofa, entendeu? Eu me apaixonei, tô quase querendo comprar já, mas a Priscila não vai me vender, né, gente? A Molina é de estimação, de coração. Já estou apaixonada por ela, não estava ainda. Na garagem das carangas não pode faltar a nossa cerveja deliciosa, geladíssima, puro malte. Mil e quinhentos, é claro. Mil e quinhentos, é claro. E como hoje é o dia nacional da Kombi, nós não poderíamos deixar de detalhar o escritório móvel da Bufo e Silva. Dá uma olhadinha, gente. Hashtag vem pra garagem. Estou com o Rodrigo, representando o Kombi Clube Brasil. Fala um pouquinho pra gente, desde quando você faz parte desse clube? É, eu faço parte há dois anos, foi quando eu comecei a restaurar minha Kombi, ela demorou dois anos, né, pra eu poder fazer tudo. Eu desmontei o carro, fiz do zero e aí eu já comecei a me envolver com o pessoal do clube. Eles foram ajudando, dando dicas, tudo. E aí acabou que eu finalizei o carro, então há dois anos eu já tô participando com eles. De onde vem essa paixão pelas Kombis? É, então, na verdade, desde criança. Eu tenho outros carros antigos, mas eu sempre quis fazer uma Kombi. A questão da Kombi, que ela é um carro que demanda um gasto um pouco maior. Então eu fui adiando, mas em algum momento eu falei, não, eu preciso fazer uma Kombi. Aí eu falei, ó, vou realizar o sonho e aí resolvi investir na Kombi. Quais são os diferenciais da sua Kombi? A minha Kombi, ela é uma 72, ela tem o vidro safari, né, que ela abre, é um kit californiano. Ela é rebaixada, ela tem roda 17, eu fiz o interior todo personalizado. É isso. E olha só, pra quem tá assistindo, querendo comprar a sua Kombi, não tá à venda, né, Rodrigo? Não tá à venda, nunca. Isso é paixão pela Kombi, gente, não vende, não troca, não financia, não faz nada, é dele de coração. Tiago, conta pra gente o que é que você mais gostou aqui na garagem. A cerveja burguesa gelada. Bom, aqui com a Mara, o que é que você mais fute aqui na garagem das Carangas? A Praça da Alimentação. Já comprei um açaí maravilhoso e indico. E o João é um dos membros do Sampa Kombi Clube, é quase um trava-língua esse nome. Foi fundado há quando? Foi fundado em março de 2011. Desde então, você já é membro ou faz pouco tempo que você entrou? Entrou depois? Não, eu entrei depois. Eu entrei mais no final de 2013, que foi quando eu comprei a minha Kombi, né? Mas boa parte do clube já é mais antiga do que eu. O que é que te levou a comprar uma Kombi? Eu sempre gostei. Desde pequeno eu gostava. Meu pai era uma coisa que a gente tinha muito de falar de um dia, comprar uma Kombi e tal. E daí, em 2013, teve o anúncio que ela ia sair de linha, né? E daí nós resolvemos comprar uma Kombi da última produção, exatamente pra ter uma. Pra você, essa Kombi tem algum valor de venda ou é que é um valor inestimável? Que não vende, não troca, não tem jeito? Olha, eu não tenho a menor intenção de venda, não. Eu tenho como coleção, pra guardar, pra preservar. João, Kombi pra você, em uma palavra. Diversão. Diversão, amigos, união, é tudo de bom. É, é dia nacional da Kombi aqui na Garage dos Carangos. Olha só, tô com a Jô aqui do meu lado. Jô, conta pra mim, mas olha, sem nem falar, né? O que é que você mais curte aqui na Garage das Carangas? Olha, são as miniaturas. É uma paixão desde criança, né? E aí eu venho aqui, eu fico apaixonada, não tem uma vez que eu não levo uma miniatura na SDC. É maravilhoso, adoro. É uma coisa que a gente... E o ambiente é pra criança, né? É pra casal. Aqui é um ambiente maravilhoso. E essas miniaturas, de fato, chamam demais a atenção da gente, né? Lembra demais a infância. É um ambiente pra todo mundo, pra família, pros amigos, pras crianças. E olha só qual que é essa miniatura aqui, que carro é? Aqui ele é uma caminhonete, né? Eu não sei bem o modelo dele, mas a hora que eu olhei, me apaixonei. Vi vermelho, falei, é a cara da gente que é mulher, né? Mas eu amo. Concordo, adoro vermelho também. O João, gente, tá presente em todas as garagens das carangas. Cada vez que a gente passa por aqui, chegou... O João já chegou antes de mim até. Você curte mesmo, né, João? É, ficou uma coisa que você não pode perder. Música boa, cerveja boa. O ambiente, nem se falha. Rapaziada tudo conhecida. Rapaziada nota 10. E, puta, faça chuva, faça sol, não estaremos aqui. Hashtag vem pra garagem. Vem pra garagem, galera. É isso aí, vem pra cá que tá muito bom. Hashtag vem pra garagem. Música Davi, fala pra gente o que você é mais fute aqui na garagem das carangas. Eu gosto bastante do ambiente, bastante familiar, bastante filho, as crianças brincando, o pessoal, o carro tudo aberto, tudo à vontade. Então, deixa a gente bem tranquilo. É muito gostoso. Eu gosto muito de estar aqui. Vale a pena sair de casa pra mim estar aqui. E a banda, gosta também? Gosto, as bandas tocam muito. Sempre a variedade que tem... Eu gosto do rock como um todo. Então, se eu falar de um ou de outro, eu vou, de repente, agradar e desagradar. Eu gosto muito, muito. O rock é chique. E as bandinhas são ao vivo. É muito gostoso de ouvir. Um ambiente que não atrapalha a gente, nem de dar entrevista. Hashtag vem pra garagem. Música Presta atenção agora no recadinho do Silvio, que esse, ó, top das galáxias. Manda aí, Silvio. Galera, dia 7 de outubro aqui na garagem das carangas, o primeiro octobier garagem das carangas. Teremos aqui várias marcas de cervejas e sopes esperando você. Vem pra garagem. 7 de outubro, estamos te esperando no próximo garagem das carangas. E este foi mais um garagem das carangas, dia nacional da Kombi. Você não veio? Que pena, perdeu muita coisa super bacana, como você pôde acompanhar aí minhas imagens. Mas, gente, tem uma notícia boa, né? Até que há 15 dias sem mais um evento, dia 7 de outubro, eu te espero no octobier garagem das carangas. Até lá! Música Música Com o lanche, cerveja gelada, hã? Música Com o oferecimento de Befei França. Música Música Nacionais e importados é na Cavenha. Olha as promoções. Música 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 Cresceu a pessoinha. Música Música Você acabou de conferir as ofertas do seu TVR Alto e, é claro, tem muito mais para você. De segunda a sexta, às 9h30, às 14h e também à meia-noite. E tem os sábados e domingos, às 9h da manhã, às 14h e à meia-noite também. Além da nossa página do Facebook e os vídeos do YouTube. Fique à vontade, curta, compartilhe e eu espero você no próximo TVR Alto. Música 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 Música